Pra trazer alegria pro povo na TV e pra falar junto com a gente que tem muita oferta do... Eita, cheguei! Cheguei, Flávio, pra falar de coisa boa, o cara me pôs de bem, meu irmão. Tô pronto, papai, porque afinal de contas eu nasci bonito e tenho que falar de coisa boa, falar do grupo que mais cresce. Mas hoje eu estou igual a cana. Doce não, só o bagaço. Mas quem tem descanso é moto. Permita mostrar que hoje você está de sapato novo, foi? Foi. Olha só, gente, olha que coisa linda. Um homem, quando ele é elegante, ele é elegante em qualquer situação. Como é que chama isso aqui mesmo? Isso é o feixo eclair. É feixo eclair. Isso aqui é estrela. Feixo eclair. Mas eu fui um show do Zelezinho, aí eu cheguei lá com o Chico Paraíba, o Zelezinho me matou de vergonha, meu irmão, com o meu sapato. Ele falou, ô Chico, tu trouxe esse menino com duas pamonhas amarradas nos pés? Mas está bonito, está bonito. Olha, em qualquer outra pessoa não ficaria legal. Mas em você fica bom. Tudo em mim fica bonito. Experimentou colocar um desse, não vai ficar bom. Fica bom em você. É o quê? Vamos falar do Black Piado, porque está bombando nas lojas. Vamos saber o que é destaque hoje no Armazém Paraíba. O programa aqui é assim, harmonia, alegria, para cima e preço. Olha só, Galaxy A3s. Era R$ 949, agora baixou com R$ 799. O Black Piado chegou de vez ao Armazém Paraíba. E eu espero você nas lojas do Armazém Paraíba. Tem mais perto dele que vai assistir, ó, para assistir os jogos. Smart TV, né? Que linda essa TV, 43 polegadas. Gente, gente. Olha só o preço, o recheado. É. Você sabe que essa televisão, ela tem o Google Assistente. Você fala assim, ok, Google. Aí abre uma tela e você faz uma pergunta e ela responde. É. Você conversa com a televisão. Isso mesmo. Ela já respondeu, inclusive, para mim. Qual é o vaqueiro mais lindo da Paraíba? Aí sai lá o vaqueiro do Armazém Paraíba. É mesmo. É mesmo, vaqueiro. Vamos embora, R$ 1699. Tem bebedouro também. O calor está grande, tem que se repiscar, tem que tomar água para falar à vontade mesmo. R$ 639 à vista. Gente, é um esmaltec. Esse é daquele que sabe a água gelada mesmo, viu? Mesmo, viu? Água gelada de pro verão. É, ó. Ótimo preço, viu? Isso mesmo. É só botar tomada e fica geladinha. Água gelada mesmo, viu? Muito bom, muito bom. Agora, a música que não sai da minha cabeça. Ô, potência! Olha aí, ó. O homem e suas... Como é que ele falou essas pamonhas no pé? Ó, no site, no aplicativo e na loja. Aproveita que já tem antecipa Black Fiado. Um montão de ofertas já do Black Fiado do Armazém Paraíba. E agora, vamos lá. Vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar de... Vamos lá.